Hoje nós vamos falar sobre sonhos não criam a realidade, né? Ou seja, esse contexto de que sonhos não se transformam em cocriações. Por quê? Porque o que cria a nossa realidade, sonhos, é uma metáfora, né? Sim, é um sonho, mas o que transforma os nossos sonhos realmente em realidade são as nossas metas. Então se você não transformar o teu sonho em uma meta, ele também não tem força, vibração para se tornar realidade. E esse é o nosso código da cocriação de sonhos. Então eu quero que vocês recebam esse nosso código quântico, esse nosso comando vibracional. Hoje você está com esse comandinho aí na tua mochilinha de ferramentas. Imagina que você tem uma mochilinha de ferramentas aqui nas tuas costas, né? Uma mochilinha que você vai colocando todos os downloads, todas as fichas, você vai colocando todas as técnicas que você foi aprendendo. E eu te dou o tempo todo comandos, códigos, né? Para você utilizar senhas universais. E hoje eu vou te dar mais uma senha, uma senha vibracional quântica, aquela senha do universo que abre todas as nossas portas. Então, essa senha é metas, né? Então guarda aí, imagina, pega essa senha, esse código quântico, essa senha vibracional, coloca essa senha chamada metas numa caixinha bem bonitinha, fecha o olho, imagina essa caixinha, escreve metas lá dentro e coloca dentro da tua mochilinha. Ok, agora você tem uma ferramenta. O que isso significa? Nossos sonhos precisam de metas. Metas, elas precisam ser claras, específicas, enfim, para que tenha força de materialização. E sobre isso que nós vamos falar. Então, a meta, o nosso sonho só se torna realidade quando eu transformar aquele carro dos sonhos, aquela casa dos sonhos numa meta, num propósito. O que significa? O que eu vou fazer? Como? Quando? Em que data? Em que momento? O que eu preciso, como que eu preciso agir? Para que esse carro se torne real, né? Em que momento que eu faço minhas metas? Eu faço as minhas metas na primeira semana de janeiro sempre. Eu gosto de fazer no dia 1º de janeiro. Deixa eu ver se as minhas agendas estão por aqui. Todos os anos eu tenho uma agenda. Todos. Ela é comprada especificamente para os meus sonhos, para as minhas metas. Elas ficam, por sinal, nesse estúdio. Legal. Ó, aqui a gente só encontra algumas, ó. Tá tudo aqui, ó. E aqui já tá documentado coisas incríveis. Das coisas que eu co-criei, que vocês vão ver no Co-Criado Milionário. A gente fez um documentário onde eu mostro a minha agenda e as co-criações já realizadas. É incrível. Então, olha só. Eu normalmente faço na primeira semana de janeiro. Porque eu não consigo fazer agora. É como se ainda fosse 2019. Então, eu não consigo. É como se eu iniciasse 1º de janeiro. Meu Deus! Eu tenho que criar... Eu tenho que colocar as minhas sonhas no papel. Se você não colocar as suas metas no papel, escritas, a possibilidade de realização delas pode ser zero. E aí tem um porquê, né? Quando as nossas metas, elas estão documentadas, elas passam por um sistema vibracional três vezes mais poderoso. Que é o processo de visualizar, sentir e ouvir. Quando você está escrevendo, você está tirando a ideia que está aqui, no mundo invisível, e trazendo para o mundo visível. Você está tirando da onda, da onda, da energia, e trazendo para a partícula. Então, é importante com que você escreva, tá? Então, você vai escrever. Olha só como é que eu faço. Ó, vamos supor que eu escreva assim, ó. Comprar uma macerate. Meu carro dos sonhos. Até porque, gente, vou soltear bem-me d'água, já preciso de um novo carro dos sonhos, né? Vamos supor que seja isso. Só um exemplo. O que eu faço, tá? Isso é uma técnica minha que eu nunca aprendi com ninguém. Ela está reunida por uma série de técnicas que eu fui aprendendo. Eu circulo essa meta. Por que eu circulo? Eu circulo ela, e quando ela se torna realidade, eu tiro ela do círculo. E aí, eu escrevo aqui. Eu sou grata pelo meu sonho. Aí, eu tiro do círculo. É como se eu estivesse materializando. É como se esse círculo representasse uma onda, uma energia, um éter, né? Uma substância amorfa. Eu faço dessa forma, tá? Mas você pode fazer do teu jeitinho. Ou seja, simplesmente fazer uma lista das... Agora, eu falo de sonhos, de objetivos, tá? Então, vamos supor que o teu sonho seja uma BMW. Só pra gente chutar aí. Ok, esse é teu sonho. Agora, você precisa transformar ele numa meta. Alguém perguntou sobre o lápis. O lápis tem uma questão energética. Aqui, na questão de metas, não. Agora, se fosse uma medição de frequência, sim. Teria que ser lápis. Aqui, pode ser a caneta. Porque a gente vai simplesmente documentar. O objetivo é documentar, tá? Então, você vai pegar lá a tua agendinha comprada especialmente pra isso. Pode ser a minha, da gratidão. Podem ir lá pro meu começo e comprar. Então, compra uma agenda linda especificamente pra você colocar as suas metas. E aí, você escreve tudo o que você quer conquistar em 2020. Tudo. Tudo o que você quer. E aí, tem lá... Você vai ter uma lista de 20 sonhos. Você vai colocar em ordem quais são os 10 mais importantes, quais são os 5 mais importantes. Porque aí, você vai conseguir perceber o que vai ter mais foco, mais energia, mais vibração. É legal, porque você consegue... Vamos supor, vamos fazer o seguinte. Você vai colocar 20 objetivos, que são 20 sonhos, tá? Você vai colocar 20. Beleza. Agora, agora, desses 20, tu vai escolher... Tu vai colocar o número neles, por ordem de importância. E aí, você vai colocar os 10 mais importantes. Vamos supor que aqui eu tenho uma lista de 20 coisas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que eu faço agora? Qual que é mais importante? Ah, é essa aqui. Vou colocar... Essa aqui é mais importante agora. Ah, é... Ah, e é essa aqui. Eu vou numerando. Aí, eu tenho as 10 mais importantes. Sim, circula a todos. Ah, gente, é como você quiser. Isso eu ensino lá no ano com a criação. Eu circulo pra depois tirar do círculo e ir em forma de gratidão. É... Aí, o que você vai fazer? Quais são as 5 mais importantes? E quando você tiver as 5 mais importantes, dessas 20 que também são importantes, mas tem as 20 mais importantes, é como se fosse a emergência e a urgência, você vai saber quais são as 5 metas que você vai colocar realmente muita energia, muita vibração, porque, de fato, são as mais importantes pra você. E aí, vai entrar o processo de você materializar isso, que é o que o Walla ensina, que é o co-criador milionário-milionário-ensina. Primeiro, eu preciso tornar esse sonho uma meta. De que forma? Eu só preciso colocar nela uma data. Quando você quer conquistar? Ah, mas e se não conquistar nessa data? Não tem problema nenhum, você muda a data. Mas, quando a gente tem... Quando a gente consegue mensurar quando, como que eu vou fazer isso, eu tenho mais dados pra minha mente seguir um planejamento estratégico. Então, é uma questão vibracional. Então, eu vou, primeiro, escrever no papel, pra que eu possa tirar da minha mente e materializar. E no momento que eu estou escrevendo a minha meta, eu estou fazendo o quê? Quando eu escrevo, eu estou utilizando um ato sinestésico. Sensação, sentimento, emoção. Eu estou sentindo o que eu estou escrevendo. Ao mesmo tempo, eu estou visualizando o que eu estou escrevendo. E eu estou ouvindo o que eu estou escrevendo. Como assim ouvindo? Porque quando você escreve, você pensa. O pensamento alto tem som. E você ouve. Pensa em alguma coisa. Pensa na tua meta. Vai, fecha o olho e cria uma frase. Por exemplo, eu sou grata pela minha casa própria alcançada. Sei lá. Eu sou grata pela minha alma gêmea. Eu quero apenas com o que você pense pra entender o que eu falei. Fecha o olho. Entenderam como você ouviu o que você pensou? Então, ao escrever, nós vamos potencializar três vezes mais de três mil potências de energia. Por quê? Porque você está ouvindo, vendo e sentindo. Então, tem mais força de materialização. É necessário escrever. Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações pra receber todas as novidades. Um beijo! E aí 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 E aí